Fórego Responde no ar para tirar suas dúvidas sobre cartão de crédito pré-aprovado e como funciona. E eu te conto mais sobre isso depois da vinheta. Mas antes, eu vou te lembrar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão chegando por aqui. O limite pré-aprovado geralmente é um valor que o banco ou a instituição financeira libera depois de fazer uma pré-análise do perfil, geralmente de um cliente ou de uma pessoa que tem um bom relacionamento com o mercado. E depois dessa pré-análise, ele entende que essa pessoa tem um perfil com baixo risco de inadimplência e, portanto, faz a comunicação para que você solicite o cartão de crédito. Pessoal, é muito importante dizer que um cartão de crédito pré-aprovado não é garantia de cartão de crédito aprovado. Como eu falei anteriormente, é feita uma pré-análise pelo banco ou instituição responsável por ele. Mas se você chegar a fazer a solicitação, saiba que uma nova análise vai ser feita e que, dependendo da sua situação atual, no momento da solicitação, o banco pode acabar negando o pedido. No vídeo, a gente está falando sobre cartão, mas essa dinâmica, esse processo acaba valendo para outras linhas de crédito, como, por exemplo, para o empréstimo. De novo, o banco vai fazer uma análise do perfil, entende se pode ou não confiar em você e o quanto de limite, qual é o valor que ele pode disponibilizar. Mas, nos casos de empréstimo, antes de contratar um empréstimo pré-aprovado, analise sempre as condições, as taxas de juros e forma de parcelamento para que essa modalidade de crédito não acabe prejudicando o seu orçamento. Bom, agora que você já sabe como funciona o limite pré-aprovado, aumenta o volume que eu vou te dar algumas dicas sobre esse assunto. Para que a pessoa tenha um limite sempre pré-aprovado, é importante levar algumas coisas em consideração. E uma delas é o score de crédito. Bom, o score de crédito é uma pontuação que varia de 0 a 1.000, quanto maior essa pontuação, mais confiável você é para os bancos e para a instituição financeira. E, portanto, manter essa pontuação sempre em dia, ou seja, na faixa ali acima de 600, garante maiores chances de aprovação de crédito. Isso para cartão, empréstimo, financiamento. Para manter o score alto, nessa faixa de 600 para cima, é importante sempre movimentar crédito, ter os seus dados atualizados junto às empresas, aos bancos e aos órgãos de proteção ao crédito. Movimentar crédito significa fazer pagamentos no crédito, utilizando o cartão se você tiver, por exemplo, mas sem comprometer o orçamento. Pagar as contas em dia, ter contas no seu nome, pagá-las em dia é excelente para aumentar a pontuação de score. Então, essa é a primeira dica, mantenha sua pontuação de score em dia para garantir limite pré-aprovado. Uma outra dica é garantir um ótimo relacionamento com o mercado financeiro. Isso pode ser com o seu banco ou qualquer outra empresa onde existe uma relação de pagamento. Manter o cadastro positivo ativo e pagar suas contas em dia também pode ajudar. Se você não sabe o que é cadastro positivo, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas dá para se cadastrar ou para conferir o cadastro positivo no site do consumidorpositivo.com.br. As informações que constam nesse cadastro são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que não têm comprovação de renda, porque lá é formado um histórico de pagamento de contas que a pessoa faz e que pode ser consultado pelos bancos de instituições na hora de conceder crédito. E aí, te ajudei? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui, mas se você tiver qualquer dúvida sobre esse e outros assuntos sobre o universo financeiro, deixa aqui no comentário. A gente descomplica.